E aí, galerinha? Professor André Assi na área pra mais uma aula. Vamos continuar a falar nessa videoaula de agora sobre as leis de Newton. Então, a gente fez uma videoaula falando sobre a introdução, né? Primeira lei da IDNS. E agora é a segunda parte, parte 2, a missão, que a gente vai falar sobre a segunda lei, a terceira lei e algumas forças especiais aí que podem cair pra você no Enem. Show? Então vem comigo, se prepara, prepare yourself e vamos lá pra lei de Newton, parte 2, a missão. Então, agora vai cair um pouquinho de conta aí. Pra quem tava comemorando, né, que era só teoria, não tem conta, agora vai cair um pouquinho de conta. Porque a gente vai falar sobre a segunda lei. E a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, é força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então anota essa equaçãozinha pra mim aí, ela é mega, muito importante. A gente fala que essa lei é a lei das leis. Então a lei que vai gerar outras leis aí pra frente. Então é muito importante você saiba essa formulinha, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Beleza? Massa no SI, ela é dada em quilograma. Vou até colocar aqui, ó. Massa no SI é em quilograma. Então se por acaso a questão te der em gramas, por favor, lembre-se de transformar pra quilograma. E a aceleração no SI é metros por segundo elevado ao quadrado. Então a gente pode até falar assim, ó. A unidade de força resultante, ou a unidade de força, é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Mas pra não ficar falando toda vez quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é muito chato, porque é muito grande, né? A gente resume tudo pra newtons. Então a unidade de força vai ser newtons. Acabou. E newtons é o quê? É quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Fechou? Tranquilo? Beleza. E esta formulinha aí, ela consegue provar a primeira lei, por exemplo. Porque ela vai falar o seguinte, ó. Se é um produto, esse cara aqui, massa vezes aceleração, quando força resultante for igual a zero, isso quer dizer que ou a massa ou a aceleração é zero. Confere, já que é um produto. Só que massa igual a zero não faz muito sentido, mano. Porque massa igual a zero quer dizer que o objeto não está nem ocupando lugar do espaço. Ele não existe, no caso. Fechou? Não é matéria, de fato. Então, se a gente fala que força resultante é igual a zero, quer dizer que a aceleração é zero. E se a aceleração é igual a zero, duas coisas podem acontecer. Quer dizer, ou o objeto está parado, ou o objeto está em MRU, velocidade constante. Confere? Para a aceleração ser igual a zero. Ou o cara está parado, meu, que a aceleração é igual a zero. Ou o cara está com velocidade constante, que a aceleração também é igual a zero. Então, essa segunda lei, ela acaba provando, de certa forma, a primeira lei. Então, é muito importante que você saiba o que ela fala aí, tá? A unidade é newtons, no SI, e 1 newton é a força requerida para acelerar 1 quilo em 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, só para você ter uma noção aí. Então, eu quero acelerar 1 quilo em 1 metro por segundo ao quadrado. Você tem que fazer 1 newton de força. Só para você ter uma noção da intensidade que é 1 newton. Beleza? Tá. Então, a segunda lei, a gente volta daqui a pouco, porque é a parte de conta, né? Então, a gente vai voltar para fazer continhas com ela. Mas, vamos para a terceira lei. A terceira lei, ela não é difícil. Você já sabe, mas tem algumas perguntinhas também interessantes que dá para fazer. Então, a terceira lei é a lei da ação e reação. Action and reaction. E a lei da ação e reação fala o seguinte. Para toda a ação, existe uma reação de mesma intensidade, de mesma direção e sentido contrário. E eu ainda vou acrescentar mais uma coisinha aqui, se você permitir. Anota aí para mim. Sentido contrário e são aplicadas em corpos diferentes. Então, para você anotar completinho essa lei aí, faz assim. Para toda a ação, existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários e são aplicados em corpos diferentes. Por que eu falo assim, são aplicados em corpos diferentes? Porque tem mil exemplos de ação e reação no nosso cotidiano. E você tem que prestar atenção em muitas áreas. Precisa dar muita atenção. Por exemplo, quando você bate na parede... Bateu na parede. Uma coisa que eu me perguntava quando eu era pequeno assim... Pequeno não, porque eu sou... Aí, talvez, pela câmera não dá para ver que eu sou tão pequeno assim. Mas eu sou muito pequeno. Enfim, toda vez que eu batia na parede, eu me perguntava... Meu, por que que se eu bato na parede, por que que a minha mão dói? E eu ficava me perguntando isso, até que eu aprendi essa lei. Que é uma lei da natureza, que não tem como escapar, que é a ação e reação. Então, toda vez que eu bato na parede, eu faço força na parede. Mas por reação, a parede faz uma força na minha mão. Ação e reação, sacou? A ação está na parede. A reação está na minha mão. Tá vendo que são aplicados em corpos diferentes? A ação e reação? Se a ação e reação são aplicados em corpos diferentes, quer dizer que não dá para elas se anularem entre si. Então, a ação não anula a reação. Isso já fica a dica para uma pergunta que eu vou te fazer daqui a pouco. Tá? A ação não anula a reação. Beleza? E ela sempre é da mesma intensidade. Sempre. Não tem como escapar disso. Então, se você dá um socão mais forte na parede, sua mão vai doer mais, porque vai voltar a mesma força para a tua mão. E se você faz, tipo, loucamente mais forte ainda, tua mão dói mais ainda. Por quê? Porque mesma intensidade. Mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Fechou? No teu cotidiano tem vários exemplos de ação e reação. Por exemplo, quando você vai nadar. Você está lá no crawl. Pá, 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 pá. Eu respirei errado. Enfim, como que você nada? Você empurra a água para trás. Por reação, a água te empurra para frente. E você vai para frente, meu. Empurrando a água para trás aqui, ó. Daí, para voltar, você faz a mãozinha assim, né? Por causa do atrito. E daí você vai. Sacou? Outro exemplo, helicóptero. Como funciona o helicóptero? Tirando a parte da estabilidade, que a gente vai falar depois também. Mas o helicóptero tem as hélices, beleza? Que empurra o ar para baixo. Então, eu ligo lá aquelas hélices. Ela começa a girar bem forte. Começa a jogar ar para baixo. Jogando o ar para baixo, o ar, por reação, joga o helicóptero para cima. Sacou? E o helicóptero começa a voar. Começa aí. Foguete é a mesma coisa. Então, o foguete lá, quando os caras vão mandar foguete para o espaço, tem o combustível que eles vão queimar e dá aquela explosão de queima de combustível. E daí você vê muita coisa sendo injetada do foguete, sendo jogada para fora. E quando é jogado para fora, por reação, aquelas coisas que são jogadas para fora fazem uma força para cima para o foguete ir embora. Eu até falei na aula de inércia que foi o seguinte, quando você sai do planeta, por inércia você continua com a velocidade com que você saiu. Certo? Então, se a tua velocidade é a 50 mil quilômetros por hora, você vai continuar com 50 mil quilômetros por hora para sempre. Só que daí alguém pode ter se perguntado. E como que eu faço se eu estou a 50 mil quilômetros por hora indo para frente? Ah, mas aí eu vi um objeto ali na frente e eu quero dobrar a esquina do espaço. Quer dobrar, ou quer frear, ou quer acelerar. O que você faz? É simples. Agora, sem reações, é o que você utiliza. Porque você está vindo a 50 mil quilômetros por hora, se você quiser dobrar para a esquerda, você joga um combustívelzinho aqui, você vê isso nos filmes, e quando você joga para cá, vai para lá. Sacou? Se jogar aqui na frente, daí ela vai. Se jogasse aqui atrás, ficaria assim, ela iria assim, não faz sentido. Então joga na frente, ela vai assim. Ah, pessoal, quero virar para o outro lado. Joga aqui agora, ela faz. Sacou? Quer acelerar, joga para trás. Começa a acelerar. E quero frear, joga para frente. Jogou para frente. Porque daí, se jogando para frente, por reação, aquele material que você expeliu, joga você para trás. Ação e reação. Show? Tranquilo? Então tem vários e vários e vários exemplos aí de ação e reação. Beleza? Tá, voltando para cá. Por que eu falo que são aplicados em corpos diferentes? Porque tem uma questão clássica, que às vezes confunde as pessoas, que é o seguinte. Imagine essa foto aí, acontecendo. Você tem o cavalinho ali, o pônei, né? Parece um pônei isso aí. Você tem um pôneizinho levando metade de uma brasília. Beleza. E daí, a pergunta clássica é a seguinte. Presta atenção agora. Larga o celular aí, moleque. Presta atenção. Ó, se o pônei faz uma força na brasília e a brasília faz a mesma força, só que contrário no pônei, como que pode o pônei conseguir arrastar a brasília ou levar a brasília? Você entendeu o que eu perguntei? Então, ó. Você tem aqui o pônei levando a brasíliazinha ali atrás, certo? O pônei faz uma força para frente. Por reação, a brasília faz uma força para trás. E é a mesma intensidade, e é a mesma direção, e é sentidos contrários. Como que o pônei consegue ir, então, com a brasília? Essa é a perguntinha. Sacou? Ah, professor, tem gente que pensa assim. Ah, professor, a força que o pônei faz é maior que a da brasília. Cara, não. Ação e reação é a mesma força sempre, a mesma intensidade sempre. Então, não é maior. Tá, professor, agora você me pegou. Como que o pônei faz para se movimentar mesmo se puxar na carroça? Dez, tem que lembrar do que eu falei há tempos atrás, que é o seguinte. Se o pônei faz uma força, mas faz uma força aonde? Na carroça. E a carroça faz uma força aonde? No pônei. Tá vendo? São dois objetos diferentes. Força na carroça para cá, força no pônei para cá. Mas são dois objetos diferentes. Essas duas forças, embora a questão levasse a você pensar que elas se anulavam, ela não tem como se anular, cara. Não tem, porque são duas forças de mesma intensidade, ok? Só que são em objetos diferentes. Se são objetos diferentes, elas não têm como se anular. Duas forças no mesmo objeto e contrárias, têm como se anular. Duas forças em objetos diferentes, não têm como se anular. Então, o diferencial disso aí está no atrito com o chão. Então, o pônei faz uma força na carroça para cá. Isso aqui é a força do pônei. A carroça faz uma força no pônei para lá. Força da carroça, ou a reação da força do pônei. Tanto faz. Mas vamos chamar de força da carroça. Beleza. Então, tem uma força no pônei agindo para trás. O que ele faz? O atrito com o chão, ele faz uma força para frente aqui no chão. E essa força para frente tem que ser maior do que essa força da carroça. Se isso acontecer, ele vai conseguir ir para frente. Se isso não acontecer, ele vai fazer a força e não vai conseguir andar. É como se ele não fizesse força o suficiente. Então, tem como o pônei puxar a carroça em uma região que não tem atrito? Não tem, cara. Porque, como não tem? Não tem porque essa força aqui não vai existir se não tiver atrito. Sacou? A trinta a gente vai conversar depois. Mas, por enquanto, você entendeu? Então, a força que eu tenho que levar em consideração é a força do pônei no chão. Que é a força que ele vai fazer para frente, de impulso, né? E a força da carroça para trás. Agora sim, mesmo objeto. Pônei. Se essa força for maior, o pônei vai. Se a força for menor, o pônei fica. Faz sentido? Beleza? Na carroça é a mesma coisa. Então, tem a força do pônei para frente e tem um atrito aqui para trás. Se a força do pônei for maior que o atrito, e é um dos motivos pelo qual a gente coloca uma roda ali, né? Não coloca o negócio quadrado para pegar mais atrito ainda. Se a força do pônei for maior que o atrito, carroça vai. Se não, carroça fica. E acabou. Essa é a terceira lei. Não tem formulinha. É só teoria. Mas é a teoria que às vezes pega as pessoas. Tá? Então, fechou isso aí? Próxima. Algumas forças especiais que você tem que se ligar. Essas forças são forças que a gente vai falar até o final do curso, cara. Então, tem que se acostumar com esses nomes. Primeira força é a força peso. Força peso é a força com que a Terra te puxa para baixo. Força peso é a mesma coisa que força gravitacional. Beleza? Força peso e força gravitacional é exatamente a mesma coisa. E é a força com que a Terra te puxa para baixo. Como que eu vou calcular o peso de uma pessoa? Para calcular o peso de uma pessoa, eu vou ter que fazer massa vezes a gravidade. Para calcular o peso de uma pessoa, massa vezes a gravidade. Beleza? Sempre. Então, primeira coisa aí que você tem que lembrar. Peso e massa são duas coisas diferentes. Eu sei que no nosso cotidiano, o povão mistura tudo. Ele pergunta qual o teu peso. Em qualquer formulário, se for preencher, é o peso. É errado. Tá errado. É o que ele quer é a massa. Então, peso e massa são duas coisas diferentes. Massa é a quantidade de matéria que você tem. É quilos. Isso é massa. Peso é a força com que a Terra te puxa para baixo. Peso é massa vezes gravidade. Quando você vai para a Lua, no caso, a tua massa não muda. O teu peso muda. Porque o teu peso depende da gravidade. Então, na Lua, quando você assiste filme, os caras estão mais leves na Lua, porque o peso fica menor. A Lua atrai menos para baixo do que a Terra. Logo, você vai lá, pulandinho. Então, você vê os astronautas lá na Lua, tudo pulandinho por causa disso. Eles estão mais leves. Não por causa da massa, mas por causa do peso. Show? Tranquilo? Uma balança mede o quê? Balança mede massa. Um dinamômetro mede força. Dinamômetro é um medidor de força. Então, ele mede peso, por exemplo. Dinamômetro mede peso. Balança mede massa. Show? Um é newtons. Um é a grandeza vetorial. Peso, no caso. Outro é a grandeza escalar. Outro é quilogramas. Beleza? Então, o peso é a força com que a Terra te puxa para baixo. Ela está sempre voltada para baixo. Sempre. Então, sempre que a gente começar uma questão que tenha forças envolvidas, eu vou falar a primeira coisa. Ah, tem peso para baixo. Né? Sempre vai ser assim. Beleza? Segunda força. Coloquei uma animaçãozinha para você ali. É por isso que as coisas caem, né? Inclusive. Beleza. Segunda força. A força normal. Força normal é o seguinte. Povô, coloca aí. Escreve aí. Força normal. Força normal é a força de reação. Força. Opa. De reação. De uma. Superfície. Força de reação de uma superfície. Então, por exemplo. Você pega esse desenho aqui. Nessa caixa, agem duas forças a princípio. Primeiro, a força da gravidade puxando a caixa para baixo. Peso. Força da gravidade e peso é a mesma coisa. Então, tem a força da gravidade, tem o peso puxando para baixo. Beleza? Como tem uma força puxando para baixo, ele não entra em contato com a superfície, com o chão, por exemplo. E daí, o chão, por reação, ele faz uma força, nesse caso, igual ao peso, só o contrário. E essa força vai ser chamada de normal. Normal, na matemática, quer dizer 90 graus. Então, normal é sempre 90 graus com a superfície. Beleza? Então, normal é uma força de reação de uma superfície, que é sempre 90 graus com essa superfície. Profe, normal é sempre igual ao peso? Não. Normal é reação do peso? Também não. Normal é a reação da superfície. Pronto, acabou. Então, esse exemplo aqui. Eu estou fazendo uma força para manter esse bloco na parede. Beleza? Essa força que eu vou chamar de F. Por reação, a parede faz a mesma força no bloco, que a gente chama de normal. Sacou? E o peso dela? O peso dela está para baixo aqui. O peso dela não tem nada a ver com a normal, nesse caso aí. Sacou? Beleza? E essa aqui também. O peso para baixo. Normal, 90 graus com a superfície. 90 graus com a superfície. E a gente vai aprender a fazer esse tipo de questão aí depois. Por enquanto, normal não tem fórmula, então não vou calcular normal por fórmula, vou sempre comparar com outra força que tenha no teu programa aí. Ah, ela vai ser igual, o exemplo que eu dei, né? Ela vai ser igual ao peso, ou vai ser igual à força que eu faço. Então, é sempre comparando com outra coisa. Show? Não tem fórmula. Beleza? Então, até agora vimos duas forças especiais. Peso, normal. Beleza? Vamos lá. Mais uma. Tração. Tração, people, é a força que uma corda faz quando está tensionada. Então, quando você puxa uma corda, você está tracionando a corda. E tração é força na corda. Acabou. Não tem fórmula também. Você sempre vai calcular comparando com outra coisa. E tração é força na corda. Detalhe. Ó, eu tenho aqui um bloco e eu tenho aqui uma cordinha. Beleza? Daí você faz uma força na cordinha para cá. Para onde está a corda é para onde está a força. No caso, a força de tração aqui neste bloco vai ser para lá. Fechou? Força de tração no bloco vai ser para a direita nesse caso aí. Então, tração é força na corda. Força na corda. Corda. Beleza. E a quarta força é a força elástica. Força elástica é sempre quando tem uma mola ou elástica. Então, para quem já brincou aí de arco e flecha ou de estilingue, né? Dependendo da região do Brasil, baleadeira. Que é quando você coloca aquela pedrinha, tem aquele garfo, né? Em V aqui. E daí você coloca a pedrinha aí, ó. E daí você aponta lá num alvo qualquer. Não seja um passarinho. E você aponta lá e solta. Quando você solta a pedrinha. Só vai. Que é uma força elástica. Uma força do elástico sendo transportado para a pedrinha e impulsionando a pedrinha. Beleza? Força elástica, sim. Tem equação. A força elástica é essa... Opa! Spoiler! Força elástica vai ser isso aqui, ó. K vezes K. K vezes X. Essa é a equação da força elástica que você vai acrescentar naquela tua cartolina de fórmulas aí de física, tá? Pessoal, o que é o K? O K é o que a gente chama de constante da mola. Constante da mola medido em newtons por metro. E o X é a deformação da mola ou do elástico. Deformação. Medido em metros. Então é K vezes X. Simples demais, tranquilo demais. E o K, ele vai medir de fato aí pra não deixar só constante da mola e acabou. Ele vai medir de fato a dureza da mola. Então você pega, por exemplo, uma mola de carro. Meu, ela tem um K enorme. Ela tem a... Pra você deformar ela, precisa fazer muita força. Sacou? Você pula em cima dela e ela nem faz nada quase. Agora se for uma mola daquele brinquedo pula-pula que você fica... Daí já tem um K menor. Sacou a ideia? Então o K, ele vai falar da dureza da mola. E o X? O X fala da deformação da mola. O quanto você esticou. Quanto mais X, sem quebrar o teu brinquedinho, né? Obviamente. Quanto mais X... A pedrinha... Mais força é feita na pedrinha. Faz sentido? Então eu calculo a força elástica como sendo K vezes X. De novo, people, só relembrando. Quatro forças especiais pra agora que eu gostaria muito que você se ligasse. Primeiro, força peso, que é completamente diferente de massa esse conceito, tá? Peso é massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade. Força normal, que é sempre 90 graus com a superfície. Força elástica, que tem sempre quando tem um elástico ou uma mola. Tanto faz. E força de tração, que é quando tem uma corda. Tem corda esticada, tem tração. Tem corda esticada, tem tração. Beleza? Fechou? Vem comigo. Vamos pro exercício. Como que cai isso aí pra você? Olha só essa questão. Essa questão, ela tem três, melhor, quatro polias, certo? Quatro roldanas. E deixa eu aproveitar e já te lembrar uma coisa. Existe dois tipos de roldana. Existe a roldana fixa, que é esse tipo aqui, fixa. Pessoal, por que ela é chamada de fixa? Porque ela tá fixa na parede, né? Então, por isso. Beleza. E existe a roldana móvel. Aqui, ó. Fechou. Então, imagina que essa caixinha aqui tem, sei lá, 20 quilos. 20 quilos. E você faz uma força aqui, uma força, pra segurar essa caixinha, tá? A roldana fixa, pra que ela serve? A roldana fixa, cara, ela serve só pra você mudar o sentido da força que você tem que fazer. Então, ao invés de levantar a caixa assim, ó. Que dá dor nas costas. Você faz aqui. Você monta uma roldana fixa, só que, ó. Você pode até usar teu peso como contrapeso ali, sacou? Pra levantar essa caixa aí. Então, a roldana fixa só serve pra mudar o sentido que você faz a força. Beleza? Ela não divide o peso pela metade. Ela não é algo que te ajuda mecanicamente a realizar um trabalho. É só pra fazer uma força num sentido diferente mesmo. Agora, a roldana móvel, ela te ajuda. A roldana móvel é isso aqui, ó. Esse exemplo aqui, 20 quilos, né? É uma roldana móvel. Essa aqui é móvel. Móvel. Essa aqui é fixa, né? Que tá fixa na parede. Mas pra ter uma móvel, precisa de uma fixa, pelo menos, tá? Então, essa móvel aí, o que ela faz? A móvel, ela divide o peso pela metade. Ela te dá ganho mecânico. Que é o seguinte, ó. Este bloco aqui, ele tá fazendo uma força pra baixo de 200, ó. Massa vezes gravidade. Então, o peso do bloco é 20 vezes gravidade, que é 10. Logo, o peso é 200 N. Se eu usasse só a roldana fixa, eu teria que fazer 200 N de força para segurar aquele bloco. Só que, ser humano muito espertinho, isso é acreditado a Arquimedes, inclusive. E ele coloca, opa, e ele coloca aqui uma roldana móvel. E essa roldana móvel, o que ela faz? Ó, o bloco faz uma força pra baixo de 200 N. Beleza. Então, essa cordinha aqui segura 200 N. Show! Só que, se eu puxar essa cordinha aqui pra baixo, isso aqui vai subir, né? Por isso que é chamada de móvel. Porque o bloco sobe, mas a roldana também sobe. Por isso que a roldana móvel, sacou? Só que a roldana móvel serve pra quê? Olha só que legal. Ela divide o peso pela metade. Então, se a roldana segura 200 N, 100 N vem pra essa cordinha aqui, 100 N vem pra essa cordinha aqui. Esses 100 N de cá, a parede tá segurando, você não tem que se preocupar com ela. Agora, os 100 N de cá é você que segura. Só que, se eu quiser fazer uma força pra segurar esse bloco nesta configuração, eu teria que fazer só 100 N. Não precisa fazer os 200, porque o bloco tem 200, mas 100, a parede segura. Os outros 100, sou eu que seguro. Então, tá vendo que trouxe vantagem pra mim? É muito mais fácil de eu ir lá e fazer o bloco subir, nesse sentido? Sacou a ideia? Então, roldana fixa e roldana móvel, cara, é muito importante que você saiba. Porque traz vantagem mecânica para o ser humano. Então, ajuda o ser humano a realizar um trabalho pesado. Beleza? Então, fica aí a dica. O que a questão fala? A questão é falar o seguinte, ó. Um homem de massa 80 quilos suspende com velocidade constante um corpo de massa 200 quilos. Olha, o cara tem 80 quilos, suspende 200 quilos. Tá. Utilizando um esquema de polias conforme mostra a figura. Quantas roldanas móveis, só olhando pra lá, ó. Quantas móveis tem nesse desenho? Tem uma, tem duas, tem três. E essa aqui é fixa, né? Porque ela tá fixa na parede. Beleza. Considerando que as polias têm massas desprezíveis, bem como os fios que são perfeitamente inextensíveis, é correto afirmar que a força exercida pelo homem sobre o solo é de quanto? A força exercida pelo homem sobre o solo. Olha a pergunta. Não é a força que ele tá fazendo aqui. É a força exercida pelo homem sobre o solo, tá? Olha a pegadinha do malandro. Beleza. Se ele não estivesse puxando nada, olha só, não estivesse puxando nada, a força que ele faria seria essa força aqui, que é de 800 newtons, que é o peso dele. Certo? A massa é 80 quilos, logo o peso, que é massa vezes gravidade, vai dar 800 newtons. Então, se ele não estivesse segurando nada ali, tá? Só de pé no chão, tranquilinho. Então ele faz uma força no chão de 800 newtons. Acabou. Acabou a questão. Só que ele tá puxando o bloquinho. Quando ele puxa o bloquinho pra cima, então ele começa a ficar... Ele faz menos força no chão. Faz sentido? Porque eu tô puxando esse bloquinho pra cima, eu tô meio que subindo também. Então ele faz menos força do que 800 newtons no chão. Quanto de força ele vai fazer aqui pra segurar o bloco? Vamos ver? Ó, se o bloco tem 200 quilos, quer dizer que o bloco faz uma força pra baixo de 2.000 newtons, que é o peso do bloco. Beleza. Essa cordinha aqui segura quanto? 2.000. Essa cordinha aqui vai segurar quanto, então? Vai segurar 1.000 newtons, que divide o peso pela metade, né? E essa aqui segura 1.000. Beleza? Só que aqui tem outra rodana móvel. Essa aqui vai segurar, então, 500 newtons. E essa aqui? 500 newtons também. Só que vem outra rodana móvel. Então essa aqui, ó, vai segurar 250 newtons. E essa aqui? 250 newtons. Então o cara tá fazendo uma força aqui de quanto? 250 newtons. Então essa força aqui, dessa cota, se conserva e vem pra cá, ó. Sacou? Porque ali é rodana fixa. Então o cara só precisa fazer uma força de 250 newtons ao invés de fazer uma força de 2.000 newtons. Beleza. Daí você pergunta o seguinte, ó. Se ele não estivesse puxando nada, ele faria 800 newtons no chão. Só que ele tá puxando aqui 250 newtons. Então ele vai fazer no chão qual força? 800 menos 250. E 800 menos 250 dá 550, né? Então ele vai fazer no solo, vai fazer sobre o solo, uma força de 550 newtons. De fato, essa inclusive é a normal que a gente fala. Que é a força que o solo faz nele também. Se ele faz no solo uma força de 550, quer dizer que o solo faz nele também uma força de 550. Beleza? Questãozinha legal? Show? Beleza, people. Então, segunda e terceira lei foram. A gente vai conversar mais sobre elas, vai. Mas, meu, devagarinho, porque isso aí cai muito no teu Enem. Então presta muita atenção. Beleza? Professor André Astor, fica por aqui. Até a próxima, people. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.